Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv barra cacace86. Estou te esperando. Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets, um Ronaldo Fenômeno na frente, Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Fala, galera! Eu sou o Cacace e sejam muito bem-vindos no meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada! Premiação do Rivals e premiação da FUT Champions. Então, no Rivals, puxamos aí Ranking 2, será? Ai, meu Deus! Puxamos aí Ranking 2 ou Ranking 3? É sempre isso daí, né? Que a gente faz os jogos da WRL e não joga mais. Isso aí. Ranking 2 do Division Rivals. Hoje a gente tem a oportunidade de tentar puxar Ranking 1 na semana que vem. Deixa eu também pegar aqui a WRL, que é importantíssimo. A WRL eu vou jogar esse fim de semana no sábado e no domingo. Se você quiser acompanhar a gente é twitch.tv barra cacace86. A gente vai estar ao vivo jogando a WRL do 4G. No final desse vídeo aqui, eu vou jogar uma partida no 4G. Vamos pegar aqui o nosso Ourinho 3. Pegamos as 15 vitórias. Eu poderia pegar 17. Não, eu abri mão do PP das 15 vitórias, praticamente, ou 17 vitórias. Eu não lembro. Eu sei que eu quitei no último jogo. Tava 1x1. Delay do Pântano. Impossível de jogar. A BDK até do último PP. Então ganhamos aí 30 mil moedas, 2 mega pacote, 1 pacote de jogadores raros e a escolha PP. Os packs abriremos somente no sábado, mas amanhã, a partir das 14 horas, tem aí o segundo time do Futis. E possivelmente os Tots vão voltar aí dentro dos packs. Então a chance de você tirar uma carta especial é maior. Geral vai estar guardando os packs. Então aqui nesse episódio, a gente vai abrir aqui o PP e na sequência eu vou mostrar uma gameplay pra vocês dentro do 4G. Pra vocês verem que aqui na minha casa eu jogo com fibra a 10ms e é pesado. Vou jogar com 4G a 60ms e vai estar bom de jogar. O Neuer. Bom, pegamos o Neuer. Uma forragem 95 praticamente. E no outro, o Footchamps. The Virgin, rapaziada. The Virgin, beleza? Então temos aí The Virgin e Neuer. Então eu vou jogar uma partida de Division Rivals aqui com esse time que a gente montou aqui pra poder fazer o Adama. Esse time aqui é praticamente pra gente fazer o Adama. Tô jogando no 4-4-2 com o Benzema e o Adama. O Benzema também é uma carta inegociável. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como que roda o jogo no 4G pra vocês. Os caras tão ruxando aí o Rivals, hein, mano? Vamos lá, galera. Deixa eu tirar minha cana aqui agora, né? Vocês viram o MS que a gente tá jogando. Eu vou passar aqui pra direita. Fica 100%? Não fica. Mas pelo menos o teu time não fica bobo. Você tem suas limitações? Você tem. Mas ainda o jogo roda normal, beleza? Ó, vou colocar aqui o 4-4-2. Coloquei. Puta, aqui o cara... Querendo jogar o jogo e o maluco quer entregar, será? Não, né? Os caras aí que marcam... Os caras que combinam pra fazer 5 contra 5, né? Ó, liguei aqui no coisa. Ó como o jogo fica rodando bem mais, tá ligado? Eu errei e acertei, tá ligado? Então, tipo... Vira uma gameplay muito mais justa. Ó, o cara errou ali, ó. Já consegui pressionar, tá vendo? Tentar fazer um gol de cabeça aqui com a dama. Tô fazendo o desafio da dama aí. Precisa fazer um gol com a dama, né? Cadê você, a damax? Vai, garoto. Puta, velho. Ó. Tá vendo, ó? Ele deu Y. Thiago Silva deitou na bola. Tem um certo delay de comando, galera? Tem um certo delay de comando. É normal, né? Mas às vezes você tem delay de comando, às vezes não. Porque vocês viram lá, ficou oscilando muito a internet, né? Aí tá me impedindo. Beleza? Mas percebam que agora é outro game. A gente pega na bola, a gente tem... A gente consegue, né, atacar. Tem suas limitações. É meu segundo dia aqui. É meu segundo dia aqui no esquema. Então, bora um pouquinho a adaptação, né? Ó, toquei um Y ali. O cara é ligeiro, sabe marcar também, tá vendo? Jogo bom, tá vendo? O cara tá com o time titular dele. A gente tá tentando fazer desafio. Mas tá vendo, ó? Eu me sinto completamente na partida, entendeu? Aí, ó. Tomei a bola. Meu adversário vacilou, tá vendo? Aí eu demorei pra sair, tá vendo? Você viu que apareceu ali o sinalzinho de ping? Vai ser o sinalzinho de ping ali. Então, tipo assim, se eu não ficar 100%, galera... Mas, meu, dá vontade de jogar, saca? Galera, pausou. Tá, ó. Você pode perder a conexão com o seu adversário. Vamos ficar lá no relatório da partida. Pra ver quem ganhou e quem perdeu. O que que acontece? Por ser 4G, às vezes acontece isso. Não sei se é por causa do console. Tomamos um DC. Ontem eu tomei um DC também e hoje eu tomei um DC aqui. O chip que eu tô usando aqui é o chip do meu celular. O ideal é você pegar um chip e você não usa. Porque ninguém tem o seu telefone. Opa, e tem tela nova aí, hein? Neymar, Mbappé e CR7. Amanhã, Neymar, Mbappé e CR7. Entra em Pax, hein? Aí, ó. Tomei realmente um desconect. É que o pessoal lá falou do chat. A gente tem que se prevenir de algumas coisas quando tiver aqui com 4G. Uma delas é vir aqui no PlayStation e desligar as atualizações automáticas. Rapaziada do YouTube, é isso. Mostrei pra vocês um pouco ali da gameplay. Eu prefiro, com todo respeito, quem acha que não é devido. Eu prefiro jogar uma WL e tomar 5 DC jogando no 4G do que jogar 30 e não cair em nenhuma. E passar um nervoso do cacete que eu não consegui jogar. É minha opinião. Pra mim, é melhor. Eu vou jogar só no 4G daqui pra frente. Pra mim, a saúde mental é melhor. Tudo que acontece em campo, eu consigo defender. Ah, tem oscilação de sinal, não importa. Eu vou conseguir ter uma experiência melhor com o game. Foda pra mim é isso. Eu não aguento mais ver meu adversário ganhar uma parada que ele não merece. Bom, já desliguei aqui as paradas. Tamo junto. Um beijão. E fui. Fala, galera. Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo pra vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês.